Amanhã é dia de greve nacional da função pública. A paralisação deverá ter maior impacto nos serviços da saúde e da educação. A Frente Comum, que convocou a paralisação, espera uma adesão em peso dos funcionários públicos. A saúde e a educação deverão ser os serviços públicos mais afetados, mas o sindicato espera também contar com a adesão dos trabalhadores das finanças, dos tribunais e dos registros e notariado.